Fala aí pessoal, olha que coisa linda, estou aqui na casa do Itamela, olha que estrutura louca, dá uma olhada nisso, isso aqui é um estúdio, dá uma olhada nisso dentro de um container, você pode levar para qualquer lugar, dá uma olhada, e aí nós estamos aqui impressionados, nós estamos com Sidney, com Rogério Pimenta, Lili, e esse é o Itamela, que é o autor dessa fantástica ideia, aqui são os containers, aqui tem um, e aqui tem outro, e dá uma olhadinha aqui, tem um artista aqui também, claro, olha lá que coisa linda, olha, para quem gosta de TV, quem gosta de música, não tem coisa igual, isso é um container pessoal, dá uma olhada nisso aqui, toda a estrutura montada, e temos também, e o Ita tem também um estúdio, um pequeno estúdio, para gravações individuais, evidentemente, Ita, que ideia, cara, eu estou impressionado, nossa, aqui ó, e aqui eu posso, eu já falei logo, daqui eu faço um programa com tranquilidade, com fundo infinito, bacana, conta aí, Ita, essa ideia, meu Deus, que coisa, cara, parabéns. E montamos essa estrutura para levar para as comunidades, o objetivo, esses containers, não estar parado aqui em casa, é a gente estar dentro das comunidades vulneráveis, descobrindo talentos, descobrindo novos músicos, e capacitando uma equipe técnica para cada profissional que a gente descobriu lá dentro. De onde surgiu essa ideia? Cara, um ano de pandemia fixada aqui em casa, certo? Sem ganhar dinheiro, e isso fez eu pensar, porque eu tenho 13 anos de um estúdio de gravação lá no Parque 10, e sempre esperei o artista vir a mim, né, então, quando o artista não vinha, eu fazia meus projetos e ia vivendo. A pandemia me fez pensar de uma maneira mais empática, a quantidade de gente, a quantidade de artista que ficou sem comida, certo? Sem produto cultural, o objetivo desse estúdio é, justamente, numa pandemia, a gente levar o estúdio lá, fazer as gravações dos artistas, e ele poder ganhar um dinheiro dele, pelo menos seja com live, certo? Então, essa estrutura móvel é para isso, é para a gente poder estar atendendo a nossa comunidade artística, que está carente. E tu falaste agora uma coisa que para nós é interessante, porque nós também aprendemos com a pandemia, que é a questão das lives. Você também consegue gravar e streamar daqui mesmo. Nós temos uma estrutura, assim, foi pensado no estúdio de gravação, foi pensado no estúdio palco, foi pensado numa sala de vídeo e foi pensado numa sala de masterização. A acústica dessa sala aqui da frente é uma acústica voltada para a masterização, para você ter o melhor áudio possível. Então, os difusores foram todos feitos especificamente para cá para esse estúdio. É um projeto da minha irmã, uma mestra em arquitetura, certo? Que veio de Belém... Fala o nome dela, que é bom. A Alice Mariana, ela veio de Belém para realizar aqui esse projeto, ficou seis meses. E esse projeto, ele tem tudo para fazer a diferença nas nossas comunidades. Olha, e nós viemos aqui, a Lili está ali fora, o Pimenta também, o Nivaldo teve um probleminha, não teve condições de chegar. E a ideia é que nós façamos nessa parceria aqui algo diferente. E quem? Eu já, como diretor de TV, fiquei louco, né? Dá uma olhada nisso aí, ouve! Isso já é um projeto que está em fase de finalização. Quem é um artista? Armando de Paula, letra de edição do filme. E nós estamos saindo daqui? Cara, eu estou impressionado, Rogério. Dá uma olhada nisso. Olha quem está, o teclado. E embora eu siga sozinho, nada me faz parar. Olha aí. Eu sou água corrente, que avança sem cessar. Eu sou água corrente, que avança sem cessar. Na guitarra. Na guitarra. Lili, Andrade. Me traz amor. Dança da suva no vento. Está aí, pessoal. Fantástico. Fantástico. Não tem valor nenhum. Não fiz um estúdio por mim. E o Ita está falando que esse estúdio, esses estúdios aqui, não tem motivação nenhuma de ficar aqui, né, Ita? Não. Aqui em casa ele não tem valor. Ele tem que estar nas comunidades. Ele tem que estar onde existe a cultura. Para a gente estar formando novos profissionais. Aqui é só meu. Isso é muito egoísmo, cara. Certo? E eu não sou egoísta. Eu estou aqui para a gente mudar essa cultura. E nós viemos aqui para fechar uma parceria. Maravilha. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos e até mais.